Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo de limpeza de pele com filtro e sem filtro, né meu povo? Vamos relaxar, mas sem demora, vamos pro vídeo. Essa aqui é uma dica pra quem chega do trabalho e está mega cansada. Pra quem também está na faculdade, né, e às vezes dá stress, e hoje as vezes respira, mas a gente quer matar todo mundo. Fazer o quê? E pra quem trabalha em casa, limpa tudo e chega e tá tudo surto. Não é que matar vocês também, gente. Mas agora eu tenho uma dica maravilhosa pra vocês. Vamos começar? Primeiro pegando... Ai, gatinha maravilhosa. Primeiro pegando o meu hobby, gente, maravilhoso. E, rá, tô linda. E agora nós vamos pegar esse pine. Ah, nossa bola, né, de limpeza. Só que eu esqueci também de pegar esse trenzinho aqui. Gente, tudo isso eu comprei na Alegria. E maravilhoso aqui em Rondonofens. Uma dica que eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou pegar um chá. Pra relaxar também, sabe, né? Só passar os produtos no rosto, mas a gente beber também. Mas agora nós vamos tomar um big banho, né? Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Vamos tomar um banho. E esse aqui, já avisando, não é cheiroso, mas tanto faz. Vamos esfregar o Jesus Cristo. E agora a gente já limpou tudo. Tá maravilhoso, gente. Que gostei, sério. Agora nós vamos usar duas máscaras. O de ouro e o de pepino. Vamos começar também com o de pepino. Passar aqui nas olheiras. Eu vou tirar esse filtro pra vocês verem. Ai, Jesus Cristo. Ai, não sei por que que eu mostrei. Mas agora vamos ficar com o ouro, né? Mas é difícil de abrir. Já avisando, comprei aqui na Alegria em Rondonofens. Gente, baratinho. Vamos terminar de passar o produto. Haha. E agora nós vamos deixar aqui uns 30 minutos. E relaxar, né? Só que eu esqueci que não dá pra relaxar. Porque tem que estender a roupa, né, meu povo? Ai, vamos fazer aqui, né? Vamos continuar o vídeo. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Isso dói pra caramba, gente. E agora vamos passar essa água thermal. Que eu também comprei aqui na Alegria em Rondonofens. E é uma delícia, gente. Super em compra. Haha, adorei. Ah, o que eu quero dizer? Tá aqui. Aê. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um big beijo. Até o próximo. Bye.